talve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é escape game forte boyard new edition ele é exceção para ver o preço promocional desse jogo com 70% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita e deixe seu like e compartilha com os amigos que vai ajudar muito na divulgação no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça se inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu escape game forte boyard new edition é um jogo de possam quebra-cabeças em terceira pessoa 3d com gráficos poligonais 3d esse objetivo é passar por tarefas estilo big brother ou no limite se você for reprovado será trancado em uma célula porém você pode ser libertado quando a juíza te dar uma nova chance se conseguir ganhar uma nova tarefa é altamente recomendável treinar primeiro no modo training pois as dicas que são dadas no início de cada tarefa não são suficientes para então fazer a tarefa conforme demonstrado na game play vou ler a sinopis para vocês forte boyard espera por ti com inúmeros desafios para enfrentar sozinho com família ou até com seus amigos dentro da lendária fortaleza que faz encontrar novos perigos resolver em línguas enganadores e fazer testes de tempo entusiasmantes para obter as chaves da sala de tesouro guardadas pelo padre foras para escapar terás a companhia de quatro candidatos para como muito motivados juntos vai enfrentar inimigos fortes experienciar reviravoltas alucinantes e fazer várias proezas a combinação perfeita para uma experiência inigualável em jogos de fuga viaja atrás no tempo com a máquina do tempo enfrenta seis desafios míticos da fortaleza até a um convidado surpresa willy rovelli nosso chefe francês muito especial também participa e é tempo de um concurso de cozinha preparado para competir com seus cozinhados deliciosos conseguirás escapar deste universo louco e sobreviver as suas terríveis refeições tem cuidado basta cometeres um erro para acabares na prisão da fortaleza funcionalidades especiais desfruta de 44 desafios emocionantes inspirados no jogo francês game show forte for boyard diferente como os revólveres a múmia o templo maldito o prego gigante e muito mais queria uma equipe a sua imagem personaliza a tua personagem e escolhe o tempo grito de guerra para marcar a história da fortaleza utiliza a máquina do tempo e volta aos inícios da fortaleza para descobrir seis testes antigos com roupa pirosa e uma atmosfera sépia experimente os dois desafios sobre alta gastronomia e enfrenta as capacidades deliciosas do chefe willy rovelli sem ficares enjoado e atravessa o fosso de catch patty enquanto mantens o equilíbrio ea dignidade vários modos de jogo disponíveis um jogador modo de festa competitivo o colaborativo e o modo versus completo para te divertires ainda mais explora forte e desfruta de uma experiência de fuga inigualável descobre novas formas de cozinhar com os albináveis cozinhados do chefe rovelli fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro para variar mas um jogo comprado em promoção com desconto de 70 por cento 47 reais 97 centavos guarda até o dia 13 de junho de 2023 na playstation store publicado por microids censura livre é para até quatro jogadores local lançado em julho de 2022 e as pedido como em grupo informação importante não é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A little stress out, but everything is under control. We believe in you, you'll make it. Alright, I'm doing this. You got this, beautiful. Come on, pick yourself back up. Come on, pick yourself back up. Come on, focus. Come on, pick yourself back up. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 You have three tries. Go for it! First try. Go for it! Congratulations! You are free! Good luck with the rest of your adventure! Like it was nothing! Couldn't believe our eyes! Oh, oh, oh! All prisoners had their chance to escape! But judgment is not over yet! Candidates will now have to sacrifice their liberty to get missing keys! Those who fail the judgment will give Mr. Boo some company in the fort's jail cells! Everything's going to be fine! Everything's going to be fine! Alright! I'm done with this! Você tem isso, buddy. Ok. Boa noite. O time já perdeu um membro. Obrigado por seu sacrifício. O time de membro vai receber um chão extra. Agora, para se libertar, você vai precisar ganhar este desafio. Aqui está a sua frase. Você tem três tais. Go for it. First try. Go for it. O time de membro vai receber um chão extra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL